Mas olha ali quem tá enxergando, o dia dos namorados, que maravilha! Eu tô pensando cá comigo mesmo aqui, que é bem melhor um sorteiro que mora na casa da mãe, do que um casado que mora na casa da sogra. Esses dias eu chamei meu filho pra conversar e disse, filho, tu não fica triste, aborrecido, de ver os teus amigos tudo casado e tu sorteiro? Ele falou, fico pai, mas agora é tarde, eles já casaram, não posso mais fazer nada por eles. Eu falei pra minha mulher essa semana, mulher, eu tô pensando seriamente em doar um pouco das minhas roupas pra essas pessoas que estão passando fome. E ela falou, é uma boa, o gesto é bonito, só que eu acho que as pessoas que estiverem passando fome não vão conseguir usar as tuas roupas. Às vezes a minha mulher me deixa brabo. E aí ela fica brava porque eu tô bravo. E eu tenho que desembrabar pra ela desembravecer por causa da minha brabeza. Agora eu digo pra vocês, se tu tiver triste na vida, ninguém nota. Agora inventa de engordar pra ver. Ó, as gurias de hoje em dia são desse jeito, mais ou menos. As gurias brigam com os namorados assim, desses bufeteados, ele levantava a isca e não termina o namoro. Mas se discutir com a mãe, já quer sair de casa. Eu tava num rodeio com um casal de cumpadre meu, cumpadre acumado, e estava fazendo uma apresentação de um cavalo, cavalo adestrado, bicho velho, ensinado, ladino, sabido. E o cavalo fazia o quê? O cavalo se fingia de morto pra ninguém montar. Eu digo, olha que coisa chique isso aí, o cavalo se faz de morto pra ninguém montar. Aí o cumpadre falou, é, parece a minha mulher lá em casa. Aí a cumpadre falou também, fica montado oito segundos e já acha que é o campeão. Agora eu prometi pra minha mulher que eu vou fazer ela chorar no dia dos namorados. E eu, ó, minha, vou dar um saco de cebola pra ela. Ué, a mulher de um vizinho meu, tava os dois conversando, foi no dia dos namorados. E ele falou pra ela, mulher, o que é que tu gostaria que eu fizesse pra ti no dia dos namorados? Ela falou, ah, eu queria que tu fizesse as minhas pernas ficarem tremendo. E ele fez mesmo, botou ela em empurrar a cumpra. Uma guria, uma menina também, encontrou uma lâmpada mágica, uma lâmpada dessa com um gênio dentro. E o gênio disse, olha, eu tô meio nervoso, estressado, o mundo tá moderno, tu tem direito a um pedido só. Aí ela disse, ah, então se é um pedido só, eu quero que o senhor faça os homens tudo correr atrás de mim. E ele transformou ela numa bola de futebol. Gente, antigamente, há bem pouco tempo atrás, a gente comprava toque de celular. E hoje, nós deixamos o celular tudo no silencioso. Tá passando muito rápido. Então, tu que fala que antigamente que era bom, que antigamente que era gostoso, que antigamente era melhor, não te esqueça que daqui a um tempinho tu vai estar falando a mesma coisa dos dias de hoje. Então aproveita hoje. Se a gente era feliz e não sabia, vamos ser felizes agora sabendo que somos. E sempre que tu te sentir triste, às vezes dá aqueles dias meio tristes, depressivos, sempre que tu te sentir triste, vai brincar com uma criança. Que o sorriso de uma criança tem o poder de curar todas as dores da nossa alma. Paz, saúde e alegria a todos vocês. E já, jujú, já, já, já.